Tá tudo bom. Vagabundo, todo torto, azul, caneta pique, lixo! Retardado! Perdi porque meu time é burro! 2x1, hein? Quer finalizar? Melhor de cinco? Fala de estourar no soco! Bora na última queda de novo! Que história é a de 2x1, hein? Na última queda a gente se pega lá!